Daí, crescendo com um pai muçulmano, como que é a sua relação com a religião? Ou era a sua relação? Então, quando criança, eu obrigatoriamente tinha que ir. E os meus irmãos, né? Depois a gente foi crescendo e cada um fez a sua própria escolha. E meu pai não se opôs a isso. Ah, ele não forçou uma religião. Não, não forçou. Não forçou em nenhum momento. A gente ia participar das festas, ele levava a gente na mesquita de sexta-feira. Mas, quando a gente cresceu e virou adolescente, cada um fez a sua própria escolha, né? E aí, depois de adulto já, eu conhecia Cristo e ele, no primeiro momento, ele não se opôs. Depois que ele percebeu que, de fato, nós havíamos nos convertido ao cristianismo. E aí, eu tive um enfrentamento com ele. Olha que curioso, André. Eu já devia ter uns, sei lá, uns quatro ou cinco anos de convertido. E eu me lembro que o meu pai, um dia ele voltou da mesquita e falou Filho, você lembra de fulano e tal? Eu falei, pai, eu não lembro. Faz muitos anos que eu não vou na mesquita. Porque qual que era o lance, né? Eu ia desde criancinha na mesquita e tem um mini alcorão que é como se fossem umas orações decoradas, né? Chama surat, né? Tinha 16 surat e eu sabia de cor todas elas. E qual que era o orgulho do meu pai? Chegar no meio dos amigos, né? O meu filho criança aqui e fazer recitar a surat e tal. E aí, a galera gostava e tudo mais. E passaram-se muitos anos, depois convertidos. E aí, o meu pai perguntou, falou, ó, hoje eu tô vindo da mesquita, a gente enterrou um parente e tudo mais. Lembra de fulano? Eu falei, não lembro, pai. E aí, ele falou assim, então, hoje eu tive que dar uma triste notícia pros meus amigos. Eu falei, o que que foi? Eu tive que falar que você virou pastor. Eu nem sonhava em ser pastor. Mas eu quero te falar uma outra coisa. Você negou a sua semente e você não tem mais parte comigo. Tem várias histórias assim, né? Pensa num climão, André. Eu sei que meu pai ficou assim, distante assim de mim um tempão. Um tempás. Mas isso é uma realidade e a própria Bíblia nos ensina sobre esse momento, né? Então, seguiu a minha relação com meu pai. Depois disso, apesar de eu ter que enfrentar esse momento com ele, de continuar confessando o Cristo e seguindo a Cristo, ele pôde ver na minha vida um modelo de honra, um modelo de aliança, um modelo de servir, um modelo de transformação. porque quando eu cresci e me virei um homem, eu conheci o mundo. E meu pai pôde perceber no cristianismo e o que Cristo fez na minha vida e o que Cristo me transformou e, a partir de Cristo, a minha relação com ele, como foi transformada. Então, apesar desse confronto de realidade por conta de um princípio de religião, segundo a ótica que meu pai carregava, ele podia perceber por um princípio de honra espiritual, segundo Cristo, o que de fato Jesus fez na minha vida. Então, isso era inegável. Então, em algum momento, isso trouxe paz ao coração dele. Nós seguimos uma relação de amizade, uma relação de paz, uma relação muito boa até os últimos dias dele. Foi bem bacana isso. Apesar da questão da religião ter tido esse momento de barreira, a gente gravou um podcast com a nossa equipe, mesmo de ter uma equipe meio básica aqui, quando não é convidado, é a nossa equipe, que a gente fala sobre honra, né? E como a honra destrava essas coisas, né? A gente, às vezes, desvaloriza um pouco a importância da honra, porque destravou isso, né? Tinha, cara, uma questão religiosa forte, porque ele muçulmano, você convertido ao cristianismo, é uma questão muito mais forte do que eu consigo entender, do que a maioria da nossa audiência aqui consegue entender, mas o fator honra foi o que desbloqueou nele uma... talvez uma reaproximação, não sei se essa palavra é certa, mas ele viu que tinha algo de diferente, né? Com certeza, porque o que acontece, André, é uma coisa que o muçulmano tem muito no coração, não sei se por conta do estilo de vida, mas por um princípio de fé que eles carregam, essa questão de reverência à palavra do sim, sim, não, não. E uma coisa que a gente aprende com Cristo é só o sim e o não. Então, ou é sim ou é não e está definido. E a minha relação com o meu pai, quando eu me converti, foi à mesa. Então, a verdade, o arrependimento, o pedir de perdão. Então, apesar daquele momento de ele ter que falar para os amigos, olha, o meu filho não vai atender a minha expectativa de talvez estar num púlpito, o pastor muçulmano chama Sheik, né? Talvez a expectativa, quando o meu pai olhava para mim e falava, puxa, meu filho está numa carreira para se formar pastor. Talvez o meu pai já visualizava isso por conta da dedicação, por conta da irmandade, da comunidade que a gente já frequentava, a questão do ambiente de célula dentro de casa. Então, na cabeça do meu pai já falou, putz, daqui a pouco meu filho vai ser um pastor. Sem que eu visualizasse isso, talvez ele já visualizasse. Talvez a expectativa, puxa, meu filho podia estar aqui com a gente. Então, uma expectativa frustrada, mas ele sabia. Ele aprendeu o que de fato é o sim e o não, e é melhor que seja dessa maneira. Então, lá na expectativa dele, ainda com a expectativa frustrada, ele fala, puxa, missão cumprida. Porque, de fato, ele está vivendo o sim e o não, e está aprendendo e honrando aquilo que, de fato, eu ensinei. E Cristo só reforçou aquilo que, de fato, eu não consegui fazer. Então, é o que Jesus faz com a gente, e aquilo que a gente conseguiu entregar através da vida de Jesus em nós, para ele, na relação de filho, de submissão e de honra, e uma relação de aliança que, hoje eu tenho paz e dizer valeu.